Quê? 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 Disse a fulgura. Pévola! Pó... Pó, pó, pó! Pó, pó, pó! Pó, pó! Pó, pó, pó! Ele temer waspulado aí de tanto e via! E loro dila! Pó, pó, pós, páss Gear lá, pós, pós... Si, si, pensando em se la. Se calma, pós... É algo braço aqui, loro devono atingirar a... Hanno tirado os 7, 8 fucilados... Tão bom. é um pouco para tirar ele fora no posto, um macchia frita Ficou! Vai no! Vai no campo Ele não tem que fazer Ele não tem que fazer Ele não tem que fazer Mas não tem que fazer mais Mas não tem que fazer mais Eles disseram, eles disseram um segnale e eles disseram. Vamos lá dentro. Ele tem medo. Olha lá, sentem do Angelo. Eu vi em fundo um branco e depois um mais de pontos. Ele bateu aqui e depois era com aquela canizia que eles tiraram agora. Ele veniu lá e foi abaiado a ferro com esses outros canizos aqui. Eu me senti lá, eu me senti lá, eu me senti lá. Ele disse lá, eu me senti lá, eu me senti lá. Eu me senti lá, eu me senti lá, eu me senti lá. Abaia a ferro, Achille! Olha o cegnino, que você faz? Você faz uma caminhada buffa. Tira! Calentou! Calentou quem os irmãos fugir! M18, 12. Oeste, espéda. Br телефa de cemota. J sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.